E ela quer subir toda exibida na tampa da camionete E quando grava o bate bate sua bunda não bate o extremete E ao som da viola mixe o bumbum faz pontear Vita se rebolar, do jeito safado ela gosta de machucar E aqui anda cavalo, ela gosta do carro Ela quer só lutar, essa danada é um bebê Toda sonhadinha vai sentar no galope e a danada quer fazer Senta no galope e a danada é um deboche, ela é um bebê Toda sonhadinha vai sentar no galope e a danada quer fazer Senta no galope e a danada é um deboche E ela quer subir toda exibida na tampa da camionete E quando grava o bate bate sua bunda não bate o extremete E ao som da viola mixe o bumbum faz pontear Desce rebolar, do jeito safado ela gosta de machucar Toda sonhadinha vai sentar no galope e a danada é um deboche, ela é um bebê Toda sonhadinha vai sentar no galope e a danada quer fazer Toda sonhadinha vai sentar no galope e a danada é um deboche Toda sonhadinha vai sentar no galope e a danada é um deboche Toda sonhadinha vai sentar no galope e a danada é um deboche